Não tire da minha mão esse copo Não pense em mim quando eu calo de dor Olha meus olhos repletos de ânsia e de amor Não se perturbe nem fique à vontade Tira do corpo essa roupa e maldade Venha de manso ouvir O que eu tenho a contar não é muito nem pouco Eu diria Não é pra rir mas nem sério seria É só uma gota de sangue em forma verbal Deixa eu sentir muito além do ciúme Deixa eu beber seu perfume embriaga A razão por que não volto atrás Quero você mais e mais que um dia Não tire da minha boca esse beijo Nunca confunda carinho e desejo Beba comigo a gota de sangue final Beba comigo a gota de sangue final Beba comigo a gota de sangue final Beba comigo a gota de sangue final